Oi, bom dia! Hoje a gente celebra o dia nacional da língua brasileira de sinais, Libras. E eu resolvi dar um bom dia especial pra você hoje. Bom dia sim também! Oi pra todo mundo! Vou pedir aplausos do Ricardinho! Aplausos, Ricardinho! Aplausos! Aplausos, Ricardinho! Aplausos! Pra todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, um bom dia a todos! Eu quero aproveitar também pra dar um beijo, mandar um beijo especial pra minha filhada Karen Nunes. Olha aí, ó! Nossa linguagem de sinais! Olha só, que show! Oi! Também só aprendi isso, viu? Oi! Libras! 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 Cadê o S, gente? S, pronto! Oi pra você! Olha só, a linguagem de sinais, Libras, foi oficializada pela Lei nº 13.055, de 22 de dezembro de 2014, que foi um projeto de lei que atendeu a reivindicação da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Tinha que ter mesmo! Instituição dedicada à causa das pessoas surdas do Brasil, como parte da luta para a implantação das Libras, da Libras, tá? Da linguagem brasileira de sinais. Então, é uma acessibilidade que a gente traz pra todos vocês aí, a legislação traz pra todos vocês essa acessibilidade, essa obrigatoriedade, propagandas políticas, ter que ter lá a linguagem dos sinais do lado, pra poder você entender, pra todos que estão aí do outro lado compreenderem direitinho e poder ter acesso a todas as informações. Um dia que deve ser comemorado realmente. 10 horas e 56 minutos, todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa da comunidade. 24 de abril também é dia de aniversário, aniversário da minha querida filhada Karen Nunes. Um beijo, Dinda te ama, Dinda tá esperando até hoje você me ligar pra gente resolver aquele probleminha, né? Tô só esperando, hein? Um grande beijo, feliz aniversário, muitas alegrias e muitos anos de vida. E você que tá aí do outro lado também pode ligar pra gente, 3307-39-51 e 3307-39-52. Pode também pedir seu beijo, mandar seu recado, mandar sua foto pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. A gente tá aqui esperando pela sua ligação, esperando por você e esperando que você que esteja aí do outro lado manter esse contato reto com a gente, manter esse contato direto. O programa da comunidade é feito assim, olha, mão dupla, a gente vai daqui pra aí e de lá pra cá. Então, fica ligado aí e mantém esse contato conosco, tá bom? 10h56, vamos trazer o destaque do nosso programa de hoje? Olha só o que a gente traz pra vocês. Já começa com a ronda policial. Aumenta essa sirene, Ricardinho, porque dois homens são presos suspeitos de fazer uma família refém durante um assalto na zona norte de Manaus. Os criminosos chegaram a apontar a arma pra cabeça de uma criança. covardes, covardes, depois que são desarmados e vão pra penitenciária, aí fica tudo bonitinho, comportadinho, né? Mas quando a gente vê gente de bem, aí com uma arma em punho, aí todo mundo é corajoso, truculento, violento. E é destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, homem, olha aí os dois, foram presos depois, tá? Isso é que importa, foram presos, depois acabou a valentia. Ainda põe um crucifixo desenhado no peito e sinal de religião e cadê a tranquilidade dessa pessoa? Cadê? Cadê a defesa disso aí? Cadê o respeito pela religião? É pra acabar, né? Mas tudo bem, a gente vai trazer pra você esse destaque. Vamos trazer também, homem é executado na frente da família, no Santo Agostinho. Eles dispararam mais de 30 vezes contra essa vítima, enquanto a família estava trancada em outro cômodo. Três homens invadiram a casa, três criminosos, os suspeitos, invadiram a casa, trancaram a família dentro de um cômodo e dispararam mais de 30 vezes contra a vítima que tá aí, ó. Morreu na hora, é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, está acontecendo a audiência de instrução e julgamento do caso Deusiane da Silva, que foi encontrada morta em 2015. Principal suspeito, Elso Brito, policial militar, é acusado de ter matado a vítima por motivo torpe. Outras quatro pessoas também respondem ao processo por falso testemunho. É destaque que a gente vai trazer pra você. O nosso repórter Juscelio Paiva está lá acompanhando tudo e vai trazer pra gente as informações. Esse processo criminal é o resultado de um trabalho muito forte da família, porque a primeira situação que se aventou na época foi de suicídio. Provavelmente a Deusiane, supostamente, das investigações, as primeiras investigações, davam conta dela ter se matado. A família lutou, você tá vendo a mãe dela segurando o cartaz ali naquela outra imagem, junto com a advogada, Marta Gonzalez, a irmã dela, todo mundo lutou muito pra que o Ministério Público oferecesse uma denúncia de homicídio contra este indivíduo que você tá vendo aí a imagem, contra este homem que você tá vendo aí, com quem ela mantinha um relacionamento amoroso. A gente vai conversar tudo isso direitinho quando a gente trouxe as informações da audiência de instrução e julgamento. Juscelio tá lá acompanhando tudo e vai trazer os detalhes pra gente. A gente também vai trazer no programa de hoje a história de uma criança que passou tanto tempo na espera por uma cirurgia de catarata que acabou perdendo a visão do olho esquerdo. Isso é muito triste. Olha a responsabilidade que um gestor público tem quando assume uma pasta como a saúde. Olha a responsabilidade que os nossos gestores têm. Tá aí. Fila do SUS. Esse é o caso. Fila do SUS. A criança perdeu a visão. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Essas e outras notícias. Hoje também tem o nosso quadro Manaus Selvagem com o Rodrigo Hidalgo que vai trazer a história de uma tartaruga. Não sei como é que vai ser isso, hein? Ele vai trazer os detalhes hoje no programa da comunidade. Fica ligado. Não é uma tartaruga, é um quelônio. O diretor tá corrigindo aqui. É um quelônio. Mamamata? É isso, diretor? Como é o nome do quelônio? Matamata, meu Deus do céu. Ser humano, né? Matamata. Ele já trouxe aranha, já trouxe rato, já trouxe cobra. Mas a tartaruga, o quelônio é até bonito, né? Melhor quelônio. Prefiro quelônio a cobra. Prefiro quelônio a aranha, né? Prefiro essas coisas. Mas daqui a pouco a gente vai saber direitinho a história do Matamata que o Rodrigo Hidalgo vai trazer pra gente. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que já está no ar. Os nossos telefones já estão esperando pela sua ligação 3307-3951 e 3307-3952. Você que tá aí do outro lado sabe que pode manter esse contato direto com a gente. Ligar, dar sua opinião, fazer sua reclamação. Fica à vontade porque a gente tá aqui é pra isso. E olha só a notícia que a gente vai trazer pra você. Um avião com quase 500 quilos de drogas foi interceptado pela polícia militar no município de Carauari, interior do Amazonas. Quem vai trazer os detalhes pra gente, você confere aí, é o Bruno Fonseca. Olá, Márcia. É isso mesmo. Quatro homens foram presos nesta segunda-feira durante a apreensão de aproximadamente 458 quilos de drogas em um avião no aeroporto do município de Caruari, a 788 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, a direção do aeroporto suspeitou da constante atividade de um avião sem identificação que abastecia no local diariamente. Entre os presos está um colombiano. A prisão foi por volta das 10 horas. A polícia informou que recebeu uma denúncia informando, né, sobre a atividade suspeita de um avião de pequeno porte, que pousou no local pelo menos quatro vezes na última semana. A aeronave não tinha comunicação e pousava no local de forma clandestina. Ao chegar no aeroporto, a polícia desconfiou da atividade de dois homens que estavam no local. Eles estariam em comunicação com o piloto para enviar informações sobre o policiamento na área. Após o pouso, um homem desceu da aeronave e foi abordado pela equipe policial. O colombiano tentou avisar os comparsas da apreensão para que eles fugissem, mas todo o grupo foi preso no aeroporto. Dentro da aeronave, a polícia apreendeu 13 sacolas com cerca de 30 quilos de cocaína pura cada uma. A droga foi apreendida e os suspeitos encaminhados à delegacia do município. O grupo informou que estava indo para o município de Tabatinga. Entretanto, Márcia, a suspeita é de que as drogas seriam transportadas para Manaus. Além da droga, uma quantia de bolívares foi apreendida com eles. A polícia acredita que a droga seja proveniente da Bolívia e estava na rota do tráfico para a capital amazonense. Os quatro são identificados como Caio Roberto Lopes de Araújo, de 24 anos, Edwin Jorge Araújo, de 24 anos, Edwin Morales Sanches, de 50 anos, e Rodrigo da Silva Campos. Para eles, não dá mais. Bruno Fonseca, para o agora. 24 anos, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O piloto é responsável também. O piloto tem a obrigação de saber o que ele está transportando dentro de aeronaves. E a gente está vendo aí piloto jovem, jovem, pessoas jovens de 24 anos envolvidos com tráfico internacional de entorpecentes. É o que a gente já apresenta para você que está aí do outro lado. Meia tonelada, quase meia tonelada para você que está acompanhando as notícias aqui no nosso programa da comunidade. Olha só, isso aqui, isso aqui é um trabalho que a polícia precisa ter sagacidade, porque veja você o que o Bruno Fonseca trouxe de notícia para a gente. A polícia suspeitou que a movimentação estava fora da rotina. Quem está trafegando legitimamente, usa aeronaves de forma legítima, tem toda uma rotina, sai, conversa com quem está ali no aeroporto. Agora, todo o comportamento deles indicou que eles estavam fazendo coisas erradas. E aí, olha o que a gente traz para você. Mais uma apreensão de grande porte de drogas, de entorpecentes, que vai virar cinza. E mais um grande prejuízo para o tráfico de drogas. Mas, além do prejuízo que a gente visualiza quando a gente vê essa apreensão aqui, sabe o que eu penso? Eu penso nessa droga toda que deixou de circular, que deixou de ir para as famílias amazonenses, famílias do Brasil, porque ia passar pelo Amazonas, ninguém garante que ia ficar aqui, ia passar daqui para o mundo, para o Brasil inteiro. Então a gente vê aí o que essa droga deixou de destruir, o que essas pessoas estavam viabilizando a chegada dessa droga em outros estados e essa droga deixou de destruir. Deixou de destruir família, deixou de destruir jovens, deixou de destruir adolescentes. É isso que eu vejo quando a gente vê essas apreensões. Além, claro, dela virar cinza daqui a pouco. E olha só que absurdo que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, viu? Olha só, a gente vai trazer nessa edição do nosso programa da comunidade, o vídeo de um bebê de um ano e sete meses. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia para você que está aí. Um vídeo de um ano, um bebê de um ano e sete meses, né? E a gente vai trazer para você aí direitinho esse cuidado que a gente precisa ter para quem mora em prédio. Claro que a gente viu que tinha tela ali no apartamento do casal e a gente viu o bebê pendurado pelo lado de fora. Então a gente traz aí mais uma vez essa ressalva. A gente sabe que criança cega, criança perde a vista ali dos pais. A gente precisa redobrar esses cuidados. Mas graças a Deus que os pais tiveram cuidado de mostrar, de colocar uma tela na varanda e não aconteceu nada de grave. Mas é um vídeo assustador. A gente se assusta. Se assusta, a gente se assusta muito. 11 horas e 6 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente que a gente vai trazer para você agora, a partir de hoje, uma série de entrevistas com os candidatos à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional e vai assumir o Tribunal de Justiça como um dos desembargadores. A gente vai receber aqui no nosso estúdio, vai conversar com o advogado Ileano Praia, amazonense. Exerce a profissão de advogado há 28 anos e é doutorando pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, em Direito, né? Bom dia, tudo bom, doutor Ileano? Como é que estão as coisas? Bom dia, Márcia. Tudo bem, graças a Deus. Iniciando essa caminhada de rumo à disputa dessa vaga no 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado da Amazônia. Eu queria que o senhor, por favor, já que o senhor é o primeiro a participar dessas entrevistas, que o senhor explicasse para quem está em casa o que significa o 5º Constitucional, como é que funciona essa divisão de vagas do Tribunal de Justiça e falasse um pouco sobre essa previsão constitucional. Ok. O 5º Constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição Brasileira, desde desta atual, de 88, mas desde 1934, já ainda com o governo de Getúlio Vargas, foi criada a vaga do 5º Constitucional. O que significa dizer que a cada cinco membros do Tribunal de Justiça, um deve ser indicado pela OAB, ou seja, o processo seletivo deve ser feito pela OAB, o processo de ocupar esta vaga do 5º Constitucional dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil. No caso, nós terminamos ontem, terminaram ontem as inscrições e começa, começando a partir de hoje, até o dia 25 de maio, será feito, é feito o período eleitoral, praticamente, de propaganda eleitoral, propriamente dito. Teremos uma eleição no dia 26 de maio, onde serão escolhidos os seis mais votados, eles serão encaminhados, através dessa lista sexta, para o Tribunal de Justiça do Amazonas, onde lá, somente os desembargadores, que hoje o Tribunal de Justiça está sendo composto por 25 desembargadores, irão escolher três nomes dessa lista sexta e, depois, esses três nomes serão encaminhados ao governador do Estado para que seja escolhido, finalmente, um membro para ocupar a vaga que está aberta do 5º Constitucional para os advogados. Quais são os critérios para o governador escolher, dentre esses três últimos colocados, esses três últimos escolhidos dos advogados, quais são os critérios para ele escolher um? Perfeito. Ele tem discricionariedade para escolher? Exatamente o que você está colocando. É um ato extremamente discricionário do governador. Existem, na realidade, uns pré-requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos quando dá a apresentação das suas inscrições, que são ter mais de 10 anos de advocacia, de prática forense, ter mais de 35 anos, ter menos de 65 anos. É um reconhecido saber jurídico e moral ilibada. Agora, para a eleição, para a votação última, por assim dizer, que seria a escolha do governador, é um ato discricionário dele, a subjetividade toda dele. Não existe um conjunto de regras nesse momento, precituado pela legislação? As regras são essas que eu acabei de falar para a inscrição. Então, quando você se inscreve, já vence essas regras. Exatamente. Então, chegou lá, está os três últimos escolhidos pelo Tribunal de Justiça, da lista sexta, sobraram três. Vai para o governador, o governador vai olhar e vai falar assim, deixa eu ver quem eu vou escolher. É isso? É, basicamente isso. Evidentemente que ele deve ter a valoração que ele possa subjetivamente ter na escolha, na preferência de alguém que, no meu ponto de vista, deva preencher três requisitos básicos. Quais são? Experiência jurídica, de militância jurídica efetiva, de trabalhar como advocacia, como advogado. Você ter alguém que tenha qualificação profissional extremada, no sentido de ter buscado, não somente a sua graduação, mas pós-graduações em especializações, mestrados e doutorado. Tem que comprovar que estudou e continua estudando. Sem dúvida. O chamado reconhecido saber jurídico. Eu acredito que esses, ainda que seja um ato discricionário do governador, ele deva pautar a sua escolha dentro desses requisitos que são de suma importância. E, no caso especificamente para os advogados, você tem também a questão do acesso, ou seja, de ser pessoa que efetivamente vá para o tribunal para fazer uso e de respeitar as prerrogativas do advogado. Nós sabemos que o poder judiciário, na realidade, é um grande gigante inerte que precisa ser motivado para que seja efetuada a devida prestação jurisdicional. E é o homem do direito, o advogado, que faz com que o judiciário se movimente em busca da distribuição de justiça na aplicação do direito. O senhor, enquanto advogado, se porventura for escolhido lá na lista TRIPSI para ser desembargador, o que o senhor vai fazer? Como o senhor pode trabalhar para melhorar essa engrenagem que é o Tribunal de Justiça em prol do advogado? Porque, vou dizer para o senhor, a gente ainda vê muita dificuldade do advogado no balcão ali das varas, apesar de existir legislação que determina que o advogado nunca pode, o juiz jamais pode se negar a atender um advogado, mas a gente ainda vê o advogado chegando lá na vara, posso falar com o juiz, ah, ele está em uma reunião, posso falar com o juiz, ah, ele está em audiência. Com audiência, obviamente, ele não vai parar a audiência para atender o advogado, mas chega bem cedinho, posso falar com o juiz, ele está atendendo uma pessoa daqui do cartório, não pode falar agora. A senhora agendou? Não, não sou obrigada a agendar. Então, como é que o senhor pode colaborar com esse acesso do advogado ao juiz, para discutir os processos, para tentar resolver e dar uma maior celeridade nos autos? Boa pergunta, Márcio. Na verdade, defender as prerrogativas dos advogados, dentre as quais o acesso aos magistrados, é um dos principais trabalhos que iremos fazer junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Eu vejo que, tendo em vista que o advogado seja a mola propulsora do Poder Judiciário, no que tange há, é ele o responsável para levar até o Judiciário os litígios para serem dirimidos pelo Judiciário, evidentemente que há necessidade de que tenham os seus direitos, no caso, as suas prerrogativas mais respeitadas, para o próprio bem do andamento processual. Muitas vezes, os advogados, quando pedem, evidentemente, uma audiência ao juiz, não se trata de ser amigo, não se trata de querer que julgue de um jeito ou de outro. Especificamente, a gente precisa mudar a visão de que esse auxílio do advogado, quando busca o juiz, na realidade é para melhor esclarecer o que, evidentemente, já está peticionado, que já está constando das petições. Mas, muitas vezes, uma conversa técnica, evidentemente, de esclarecimento da situação posta em juízo, é de suma importância até para aclarar, para tirar mais dúvidas do próprio magistrado que irá enfrentar aquela demanda e apresentação da prestação jurisdicional ao final. O direito é assim, o direito não é exato, o direito é uma ciência que tem que ser discutida, tem que ser informada, a todo momento tem que se trocar informações, tem que se trocar conhecimento, então é inevitável que se tenha esse diálogo, é preciso ter esse diálogo. São 11 horas e 14 minutos. Doutor Iliano Praia, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. O senhor pode fazer suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Diante de mão, agradeço o espaço que está sendo democraticamente ofertado aos advogados do pleito. Eu gostaria de chamar a nossa classe de advogados para uma reflexão no que tange a estamos diante da escolha de um representante da OAB na mais alta corte do Estado do Amazonas. Portanto, eu peço primeiro que vão, que compareçam às urnas no dia 26 de maio e que escolham dentro das características necessárias para ocupar o cargo pessoas que efetivamente tenham militado na área jurídica, que tenham qualificação suficiente para sustentar seus votos diante de uma coletividade, diante de um plenário de tribunal, no tribunal de desembargadores extremamente preparados que são os componentes do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e que efetivamente seja alguém que tenha acesso, que permita o acesso do advogado e que defenda, faça valer as prerrogativas do advogado perante a corte do Estado do Amazonas. Muito obrigada, doutor Eleano. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, 11 horas e 15 minutos, recebeu hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Eleano Praia, que está falando conosco sobre o quinto constitucional, cuja eleição vai acontecer no dia 26 de maio, hein? A gente vai receber os outros candidatos também e você que está aí do outro lado, fica ligado que tem muita informação ainda no nosso programa da Comunidade de hoje. Nós temos hoje a terça-feira, terça-feira é dia de três elefantes, um novo conceito em maquiagem e a Anny ainda está atualizando lá as maquiagens das três lojas dela e a gente vai trazer para você esse super kit com batons latica, colônia, maquiagem, lápis, completo para você ficar gata, cada vez mais gata. Eu tenho a teoria de que toda mulher é bonita, toda mulher é bonita, só tem que dar aquele tapa no visual. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não se esqueça. Agora premiado de hoje, importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem.